Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilson Carvalho, sou Meleda Bocati, estamos aqui para falar de harmonização, revista Aterroar Bocati, edição de verão, encerrando esse segundo ano felizes com esse belo material que a gente tem desenvolvido. Falando agora da parte de harmonizações, o menu que o pessoal da Salagosto desenvolve para nós, o prato principal em voltine de frango, queijo de cabra e presunto parma, nós vamos harmonizar com esse vinho bem bacana e com essa apresentação extraordinária. Aqui estamos todos loucos, que é um Sauvignon Franc, da Niven Wines, Sauvignon Franc, meu Deus do céu, o que é isso? Esse vinho tem a composição de 89% de Sauvignon Blanc, cortado com Cabernet Franc, os 11% restantes, tá? É um vinho muito jovem, fresco demais, safra 2019, tá? Essa coloração em seguida que tu serve, você já vai ver, tu já vai ver a coloração salmão, bem límpida, tá? Ele tem um aroma aí de frutas tropicais, tem toquezinho mineral, em boca ele é muito fresco, tem uma intensidade de sabor, um retrogosto, né? Mais prolongado, 12.1 de álcool é bem pouquinho assim, tá? Bem leve, né? Bem verão, tá? A harmonização, então, com o involtine de frango é bem interessante porque 89% do vinho é de uma casta branca, né? Que é a Sauvignon Blanc, ela vai muito bem com o queijo de cabra, ela vai muito bem com o frango, então ele casou super bem, tá? E o toquezinho ali que tem do presunto Parma, ele vai bem com um pouquinho da estrutura do Cabernet Franc. Tu vê que pela cor também é uma fermentação muito leve, extrai muito pouco do tanino, né? Muito pouco da cor da uva, né? Da casca da uva, que daí não traz muito. Quanto mais cor, quanto mais extração, mais dulçor. E eles fizeram moderadamente, meio que trouxeram um pouquinho de características europeias, né? A característica da Provence, que é o berço, né? Do vinho rosé, tá? Fizemos esse teste, ficou muito bacana, muito saboroso, casou super bem. Quando tu percebe um pouquinho a estrutura do presuntinho Parma, tu vê que a Cabernet Franc, ela acompanha isso daí. E perfil aromático, tanto do prato quanto do vinho, maravilhoso, tá? Faça esse teste e vocês vão gostar bastante. Um pouquinho da curiosidade aí do vinho, são só 2.500 garrafas. A região, no Vale do Uco, onde é produzido, tem uma altitude bem bacana, são 1.300 metros. Ele tem uma amplitude térmica também, aquela diferença de temperatura do dia e a noite, bem em torno aí de uns 16 graus. Então é bem bacana ter uma boa maturação das uvas, tá? Fermentação também é interessante. Eles procuram a vinícola, né? Já é cultural de todos os vinhos da marca. E é interessante vocês conhecerem, porque eles têm rótulos maravilhosos. A intuição, né? O intuito deles é utilizar o mínimo possível de agrotóxicos e tudo mais. Conversando até com o Lucas Niven, se não me engano, é um dos enólogos da família. Eles até tiveram um evento aqui conosco. Ele não chega a dizer que os vinhos são orgânicos, porque eles compram algumas uvas de alguns fornecedores. Mas eles têm o mínimo de interferência, inclusive a fermentação desse vinho é em tanque de concreto. Eles chamam vasilhas de concreto. E não fazem filtragem também. Então tu já percebe todo o cuidado que eles têm aí. A menor intervenção no preparo do vinho, tá? Falei demais. Não quero estender muito esse vídeo. Pessoal, faça um teste. Provem esse vinho. Provem a linha de vinhos aí da Niven Wines, tá? Uma vinícola pra nós relativamente nova. Já acredito que eles sejam novos no mercado, tá? Agradeço a atenção. Revista Terroir Bocati, distribuída gratuitamente. Acompanhe no blog, podcast, todos os nossos canais de comunicação. Tá bom? Grande abraço. Acompanhe no blog, podcast, todos os nossos canais de comunicação.